Exerça sua cidadania. Participe das sessões da Câmara Municipal de Ourinhos. Fique sabendo da tramitação das leis em prol da comunidade e do trabalho de fiscalização do dinheiro público. Participando, você constrói uma cidade bem melhor para viver. As sessões acontecem todas as segundas-feiras, às 19h, na Câmara Municipal de Ourinhos. Câmara Municipal de Ourinhos. É você. Sendo bem representado.